E é isso aí pessoal, seja todos muito bem-vindos aqui ao canal FUT FIFA, estamos aí pessoal FIFA 23 aqui no Ultimate Team, esse aqui é meu elenco prata né, temos aqui bastante cartinhas prata especiais, prata seleção da semana né, enfim pessoal, então a gente utilizou esse time né, lembrando que a gente todas essas cartas aqui a gente foi conseguindo um decorrer do FIFA né, fazendo os objetivos prata aí né, então lembrando que os objetivos que a gente vai mostrar para vocês pessoal, tem que estar tanto as cartinhas do banco tá, como também o time tem que ser todo prata tá, pode ser qualquer tipo de prata, não precisa ser prata especial, você pode usar o prata aí comum ou prata rara igual essa aqui né, temos aqui o Jaume, que é o goleiro aí espanhol né, pode ser, lembrando que o prata rara é a cartinha que tem um corte em cima e normalmente aquelas cartas que não tem corte em cima, é ouro é prata comum tá, então lembrando que o time inteiro tem que ser prata tá, independente, é raro ou comum tá gente, então esse foi o time que a gente utilizamos, mas pode usar qualquer outra aí pratinha tá, que você tiver, aí partindo disso pessoal, vamos aqui ó, jogar, depois viemos aqui no objetivo aqui amistosos né, lembrando que você não consegue jogar isso no squad band nem divisão rival, você vai aqui jogar online tá, e depois jogou aqui online, você vai aqui longe prata tá, como você vai ver o requisito, a regra né, qualidade do jogador exatamente prata, isso inclui também o banco de reserva, você não pode colocar ouro no banco de reserva tá gente, então partindo disso, vou mostrar lá o objetivo que a gente fizemos né, então entrando ali na aba início, objetivos né, a aba objetivo tá aqui, estrelas de prata tá, conjunto concluído né, a cartinha do jogador aí, que é, seria o Nicola Stommen tá, jogador da Bélgica aí, então mais uma cartinha que a gente fez aí, são três objetivos pra construir e fazer essa carta tá, o que que eu ia fazer né pessoal, normalmente pra ser mais rápido, pra não levar a partida inteira aí né, porque ela não é aquela, você fez e a partida dá como ganho automático, eu normalmente eu tomo um gol, eu vou lá e quitava tá, então a comunidade normalmente faz isso também né, tomou aí o gol, a pessoa vai lá e quita a partida tá, tá, então é normalmente isso que elas fazem, é isso que eu fiz aqui também, então primeiro é vencer três né, vença três partidas, a gente fez isso, vencer as três partidas lá do, a Missouza lá do Fute do Longe Prata né, o próximo aí fazer oito gols né, passar oito gols no Missouza também, a gente fizemos oito golzinho lá, e o último aí é a D6, a assistência no Missouza do Fute ao Viu Longe Prata, então automático quando você faz os gols aí, o jogador ali tocou né, pra alguém fazer o gol, já cumpre aqui automático essa aqui que seria a assistência tá gente, então é isso, tá feito aí, vamos pegar a cartinha do Nicholas Storm né, pegar ela, dar uma olhada aí na saída turística, pessoal, sejam todos bem-vindos, obrigado aí pela presença, deixa o like aí, pra estar nos ajudando e tá fortalecendo o canal também, compartilha aí, e comente se você vai fazer, eu passo porque gente, às vezes acaba compensando, é isso aí, cartinha do Storm, né, e, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Defensivamente é mais ou menos, né? 41 apenas, o físico 68. Melhorzinho dele ali é o fôlego, né? Que é 91, aguenta jogar em primeiro e segundo tempo. Não é um jogador que tem combatividade, tá? Mais com prata não vai ser tão relevante isso. Eu não sei se fosse jogar contra um time ouro aí seria diferente, né? Mas como é fazer esse objetivo num prato é mais tranquilo. Característica, jogador consistente, driblador em velocidade, tá, gente? Então, mais uma cartinha aí para o nosso elenco lá, tá? Então, vamos guardar ela. Vou trazer ela lá para o clube, né? Então, lembrando que tem alguns dias para fazer. Se não me engano, são cinco, tá? Então, procura fazer porque compensa, gente. Como eu falei, essas cartinhas você vai utilizar elas principalmente aí para fazer aqueles objetivos lá de token, né? Troca de token, então, acaba pedindo justamente essas cartas. E aí depois ela vai fazer falta aí, tá? Vamos só dar uma olhada no Futibin lá, ver qual que é o melhor entrosamento para ela, né? Que dá para a gente melhorar essa carta. Normalmente, como eu jogo ali como dessa forma, né? Pontes Q, já muda ele logo, né? Já deixa ali. E aí depois a gente já dá uma testada, gente. Então, vamos ver o que o Futibin pede para colocar o Hunter nele, né? Que seria o caçador aí, no caso. Cadê o caçador? Vamos procurar o caçador aqui. Está aqui. Sumiu. Sumiu o trem aqui do site. É isso aí. Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como ficaria, tá? O caçador aí nele. O que que melhora, né? Nos atributos aí. Mas vale, gente. Vale bastante a pena você estar fazendo, né? Porque ela dá fazer o objetivo. Você já tem a cartinha aí, tá? Então, com o caçador ali, né, pessoal? Você vai ver que o passe dele, ele vai aumentar 8 a mais. O chute vai aumentar 6. Então, vai ficar um pouco diferenciada essa cartinha aí, tá? A aceleração e pique ali fica bem bacana. E o chute também dele, aumentando 6 ali, já dá uma melhorada. Principalmente o chute... Então, a finalização dele também é para 90. Então, fica um jogador bem top você brincar com ele. Beleza, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Deixa o like aí para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Tamo juntos. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!